Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Olá, muito bom dia, boa tarde, boa tarde. E o Jornal André Amorim, você vai saber a respeito de Reinaldo Giannichini, Jesus Luz, ex-Madonna e Reinaldo Giannichini. Essas outras notícias de capa de dia, você vai saber de um pouco das notícias do site Augustino, que com algumas notícias não proteja seus filhos com dólar. Hoje tem seu, da promoção mini churrasqueira do dia do seu jornal dia, hoje é o seu número 4. Tem uma manhã mais fácil para a sensação de casa, promoção mini churrasqueira do dia. Viro elétrico, sem cheio, tumarço, garantia de cerveja, dimensões de 29,19 centímetros. Juntos de cedo do Pacífico, juntando 10 cedo do pagano, 19,90, você receberá uma mini churrasqueira do seu jornal dia. E amanhã tem cartela bom, são só 10 cedo do mais vezes 9,90, você receberá um número elétrico sem cheio do nosso cliente em seis meses. Essa promoção é do seu jornal dia, o Rio Costa e o Jornal André Amorim, agora. Estas outras notícias de se ver saber, vamos mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Contra o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Tudo pronto pro churrasco? Prontinho, prontinho, meu amor. 10 quilos de cartão, 30 litros de bebida e 3 quilos de farofa. Tá faltando a carne. Tá lá na sala, gostando. Tem um jeito melhor de fazer um churrasquinho dentro de casa. Promoção mini churrasqueira do dia. Não tem cheiro nem fumaça. Junte apenas 10 selos mais R$ 19,90. Compre o Jornal Odia e participe. Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburger? Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Em Grácia, o Governo de Deus na Terra, Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro, CEP 20715-003. E o telefone é o CELO, operador 21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das dez às seis da tarde, tecla 2, gravar, comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Venta Científica na Metropolitana AM 1090, que é o resto do seu daio. De segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Loura, Morena e a Ruiva Estou na fila para a Mega Sena, uma Loura, uma Ruiva e uma Morena. A Morena diz, se ganhar na Mega Sena, compro um ônibus espacial e vou para a Marte, a Ruiva. Eu não compro um ônibus espacial e vou para a Lua. Ou eu vou comprar um ônibus espacial e vou para a Lua. E a Lua diz, eita, que pobreza, gente, eu não quero brilhar. Não, eu não, eu quero brilhar. Comprou um ônibus espacial e vou para o Sol. A Morena enraivada diz, maluca, você vai morrer queimada. A Lua responde, eu vou de noite. Essa não. As notícias, por favor. Kiss at him! Nine! This cut has a 12-second ban, perfect for delivering a PSA. 102.7 Kiss FM Jornal André Amorim Oi, 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 oi! Jornal X de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Data do depósito foi antecipada. Aposentados. INSS paga atrasado de até 15 mil reais. Segundo o lote da revisão do teto, sai esta semana para 28 mil segurados. Caixa começa hoje. De recadastramento bancar e de pensionistas e aposentados. Detalhes na página 17 do dia. Na página 12, na Seção Rio de Janeiro, polícia acha o carro radioativo. Veículo abandonado estava em Cordovil, com a cápsula de selênio 75 na mala. Na página 12, na Seção Rio de Janeiro, polícia encontra sangue no apartamento assaltado do vice-governador Pezão. Nas páginas 46 e 47, na coluna de Léo Dias, Marrone faz show em feira e é flagrada aos beijos com uma loura. Nas páginas 4 e 5, na Seção Rio de Janeiro, repórter X flagra a fila de mais de 3 horas na defensoria pública. Na página 22, na Seção País, CPI do Cachoeira. Hoje, PSDB de Cis se pede a convocação de Cabral. Nas páginas 28, 29 e 30, na Seção Ataque, Fogão encara hoje o Vitória sem louco e Vasco pega o Lanús. Na página 43, novo triângulo amoroso. Reinaldo Giannichini e Jesus Luz, eis de Madonna, vão disputar Mariana Ximenez na nova versão de Guerra dos Sexos. Próxima novela das sete. Reinaldo Giannichini, Jesus Luz e Mariana Ximenez, tá gente? É um triângulo amoroso, é. E agora, as notícias do site proteja-seus-filhos.org Vaticano justifica abusos sexuais a menores de idade? A Conferência Nacional dos Bispos Católicos dos Estados Unidos apresenta um relatório indicando que a maioria dos abusos sexuais e estupros cometidos por seus pares não são pedófilos. Então, como é chamado sexo forçado e violento que comete um adulto contra um menor de idade? Como se chama um adulto que tem desejos sexuais para uma criança? E é que, ridiculamente, a cuia católica quer mostrar que as relações são consensuadas e aceitadas pela maioria das vítimas, já que eram adolescentes. Ou seja, que é válido e aceito que um pálido católico tenha relações sexuais com um adolescente? Além disso, o vídeo que deseja os sacerdotes da sua orientação sexual é especialmente com o mesmo sexo. O vídeo está no proteja-teus-fílios.org, tá gente? Porque no começo do texto está assim. O vídeo a seguir mostra a hipocrisia e a manipulação que o slave católico quer fazer para eliminar seus crimes sexuais contra menores de idade. Recomendo-se analisar bem as informações apresentadas no vídeo. Outra notícia. Capela em honra ao lobo encobridor João Paulo II. Em Palma de Mallorca, Espanha, erguei uma capela em honra ao Papa João Paulo II. Palma de Mallorca, Espanha. Em Palma de Mallorca, igreja de San Miguel, será a primeira capela dedicada ao Papa com uma estátua de 1,70 m de altura, incluindo a base. Com a aparência física de lobo encobridor, perdão, com uma cara de piedade dos anos 80 de João Paulo II, foi feita a estátua, disse a ABC, o padre Antônio Gomes, reitor da história da paróquia, vai ser um lugar onde os pares pedófilos têm de rezar para a sua santidade. Sacerdote Ricardo Sépia se drogava e violava jovem menor de idade. Sacerdote Ricardo Sépia, de 51 anos, detido em Gênova, na Itália, acusado de pedofilia e entrega de drogas. Gênova, Itália. No bairro Sestre Ponente de Gênova, no norte da Itália, a polícia, nesta cidade portuária e de Milão, prenderam o padre Ricardo Sépia, de 51 anos, acusado de cometer abusos sexuais contra o menor, anunciou o Terra Notícias. O sacerdote é acusado de comportamento imoral com o menor e entrega de entorpecentes. O cardeal Angelo Bagnasco, presidente da Conferência Episcopal Italiana e arcebispo de Gênova, expressaram sua preocupação e sua tristeza por este fato e manifestou sua total confiança no judiciário, dizendo que estava rezando para a vítima e sua família. Só levando para a cadeia de sacerdas criminosos, será a melhor maneira de demonstrar solidariedade e aliviar um pouco a dor da vítima em sua família, não apenas orando em igrejas que são os locais onde os crimes são cometidos. A Fundação Croteja Teus Filhos, ponto org, organiza claras evidências de abusos sexuais e a partir disso você poderia dizer que o Vaticano está tomando outras medidas contra os pais pedófilos sem ainda encher as expectativas do mundo que observa pacientemente seus atos. E agora as notícias do site Bofo Chico. Eu amo muito esta dúvida. Joran Duran agita o Rio de Janeiro. Banda está no Brasil para a bateria de shows. A banda Joran Duran realizou o show na Cidade Maravilhosa na noite de segunda-feira, dia 30, na Barra da Tijuca, na Casa de Shows, City Bank Hall. Simon Lembom, durante o show no Rio de Janeiro. Pedro responde aos estímulos e tem reflexos do cérebro preservados. O cantor, ontem, terça-feira, já acordou, já levantou, já abriu os olhos. Mas vamos continuar o texto. A equipe médica que atende o cantor Leonardo no Hospital Cio Libanês, na região central de São Paulo, divulgou no começo da tarde, segunda-feira, dia 30, um novo boletim médico sobre o quadro do rapaz. De acordo com o boletim, nas últimas horas, Pedro apresentou a resposta motora aos estímulos dolorosos e também sinais de preservação dos reflexos do tronco cerebral. Mesmo assim, o estado do paciente ainda é grave. Na manhã de domingo, dia 29, os médicos suspenderam a aceleração do cantor. E os médicos já esperam que o filho de Leonardo acorde a qualquer momento. Pedro se é internado no Cio Libanês desde a última quinta-feira, dia 26, após ser transferido do Instituto de Ortopedia de Goiânia. O cantor sofreu um grave acidente de carro na manhã do dia 20 de abril, quando voltava para casa após se apresentar em Uberlândia, ao lado do companheiro Tiago. O carro de Pedro cabotou na rodovia e ele foi encontrado lá de fora do veículo. Inconsciente e levado para o hospital de Itumbiara, onde recebeu os primeiros socorros e passou por uma cirurgia para estancar uma hemorragia no baço. Confira na íntegra um novo boletim sobre o estado de saúde de Pedro. O Sr. Pedro Leonardo Dantas Acosta permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva, UTI, do Hospital Cio Libanês, em São Paulo. O estado do paciente permanece grave, porém estável. Nas últimas horas, o paciente apresentou resposta ao motor, aos estímulos dolorosos e sinais de prevenção dos reflexos do tronco cerebral. A equipe médica que o assiste é coordenada pelos professores doutores Roberto Calil Filho, Milberto Skaff, Paulo César Aelosa Galvão e Marcos Stavalli, doutor Carlos Antônio Aelosa Galvão, diretor técnico hospitalar, que é o doutor Carlos Antônio Aelosa de Lira, e diretor clínico, doutor Paulo César Aelosa Galvão. Suposta gravidez de Sandy se espalha como pólvora no Twitter. Uma hashtag na rede social reforçou a falsa notícia. Na tarde de anteontem, segunda-feira, dia 30, circulou na internet o boato de que Sandy saía grávida. A hashtag do Twitter, Sandy Grávida, ficou em primeiro lugar entre os mais comentados do Twitter, em questão de minutos. Contudo, a suposta gravidez da cantora, que é casada com o músculo Lucas Lima, desde 2008, foi desmentida pela assessoria dela. A Sandy já ficou grávida umas 20 vezes pela internet. Quando isso acontecer realmente, ela vai comunicar a todo mundo. Pode ter certeza. Então, isso não procede. Garantiu a assessoria de Sandy ao Fuxico. Com a notícia circulando na rede, teve gente fazendo piadinhas devido à imagem caça que a atriz sempre passou ao longo da carreira. Como assim Sandy Grávida? E ela menstrua? Brincou uma pessoa no Twitter. Eita, nois, hein? E agora, a última do Jornal Ani Amorim. A última do Jornal Ani Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, Cristiano do Butan faz apologia ao salto alto. O badalado sapateiro craga que os saltos altos são possíveis de usar sim. O icônico sapateiro Cristiano do Butan diz que não tem simpatia por mulheres que se queixam de usar saltos altos. O que já viu o Tinantana dançar nas três horas do México na Square Garden, em Nova York, usando suas altíssimas sandálias. Eu realmente não tenho tanto simpatia. Se na tela pode lançar no Corpo por três horas, você não pode me dizer que eles são impossíveis de se usar. É um prazer com a dor. Se você não pode andar neles, não os use. O que explicou o Lutin, a revista Grazi. Apesar de ser um fiel pregador de saltos altos, Cristiano acredita que em homens, como vemos isso. Homens de salto alto, isso é uma prótese. Mulheres ficam altas e mais altas. Os homens são impossíveis de ajude, mas homens de salto é ridículo. Famoso por tingir as solas de seu sapato vermelho, o designer admitiu que a ideia de seu lado surgiu de uma arma natural. Um sapato chegou de volta da fábrica, mas por alguma razão não parecia bom como meu desejo. Então eu usei uma tinta para atingir o lado de escarlate. Problema resolvido, disse o Lutin sobre sua marca de estrada. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal Antônio Mourinho, sessão 1956. Fica por aqui. Fica por aqui.